Então, é isso que você precisa entender. Então, por exemplo, se você for nova nessa área de estética, ou então se você já tem uma bagagem nessa área de estética, o que eu te recomendo? Os dois, que estudem os verdadeiros princípios da mesoterapia. Sabe por quê? Ela vai te livrar de uma série de problemas. Ela vai te levar a você perceber o seguinte. Bom, eu preciso entender um pouco mais de anatomia. Eu preciso entender um pouco mais das disfunções. E aí, sabe o que acontece? Você tem uma situação onde a gente investe muito nisso. Porque, por exemplo, o meu método, Estética Clínica, seu negócio, que de tempos em tempos a gente abre inscrição, uma coisa que eu gosto de ensinar para as pessoas é assim. Você tem que ter autonomia. Você tem que saber o que você está fazendo. Por que você está fazendo. Se tiver uma intercorrência, como vai tratar? Autonomia e segurança. Isso é demais de importante. Toda vez que você vai fazer um procedimento, principalmente um procedimento invasivo em uma pessoa, você precisa saber o que você está fazendo. Se alguma coisa der errado, como que você vai tratar aquilo. Não é? Não é?